50 nomes pra eu entrevistar, ideias de vídeo e por aí vai Você pode perguntar pra qualquer policial civil que tava lá, aqueles papéis O que que tinha escrito naqueles papéis? Tava lá, tipo E... coisa Aí acontece esse rololô aí, né? E... Acabo me aproximando ali do Gabriel de novo Não lembro como, como foi, por aí foi Não, mas tipo assim Foi pra saber esse slide aí Tipo Vingadores É, ele me ligou, né? Foi alguma coisa assim Tipo Vingadores, tá com o Capitão América ou tá com o Homem de Ferro? Falei, não tô com ninguém Não, mas tipo assim, ele ligou Falou, pô, mano, isso tem até no Flow O podcast, ele pega, ele fala Porque ele pede desculpas no Flow E tal, não sei o que Pra você? Pra mim Teve uma outra entrevista com o... Você acompanhou ele no Flow? Não, não cheguei a ir pra São Paulo Não, e mano Era férias, Gabriel ia pra outro estado Vou lá fazer o quê? Não, mas fala aí essa reaperturação Aí ele pediu desculpa e tal No Flow, mas isso já tinha Já tinha sido depois que... Depois dessa conversa Ele ligou, pediu desculpa e por aí vai E foi desenrolando dessa forma É... Porque se perguntava muito o quê? Vai me denunciar por causa daquele vídeo? Mano, a parada já tinha acontecido há um ano Então, na verdade, ele tava com medo de... Também, mas tipo assim... É... Atitude... Porque o Gabriel não fazia isso Ele mesmo errado É... Tipo assim... Foda-se, sou o Gabriel, dane-se Tá ligado? Mas dessa vez, não Aí ele pediu desculpa Falou que errou e tal Não sei o que É... E outra coisa que eu falei assim Cara, e sobre questão trabalhista Quando eu saí Você me pagou tudo Tá zero a zero Se você me pagou tudo que você me devia De hora extra, de tudo mais Por que que eu vou te denunciar? Não sei Tá ligado? Então, tipo assim Se tu tivesse sido filha da mãe Não tivesse me pagado e tal Não sei o quê Mano, certamente eu ia estar agora Cobrando os meus direitos Mas quando eu saí Você falou que não ia pagar Não me pagou férias Pagou tudo direitinho? Sim Então, tá kit Tá show de bola Aí nessa acabou Tendo uma aproximação É... Quando eu comecei a surgir Na rede social Um pouco mais forte, né Já com o seguidor Ele mandava mensagem Porra, vi teu vídeo lá E tal, não sei o quê Tanto que a gente se falou Sobre um vídeo meu Que eu fiz um dia antes De ele ser preso Nessa agora Que ele foi preso E... Tava tendo contato Falando E levando a vida normal Querendo ou não Eu sempre fui daquele cara Que eu vejo oportunidade Em tudo, né E tipo Ter um inimigo Como o Gabriel Assim Não é legal Porque é o cara Que tem seguidor E por aí vai Claro Então você acaba levantando Uma bandeira Que não é tua Uma briga que não é tua Pra querer lacração Tipo assim Não é maneiro Não é o que eu acredito Sim O cara se arrependeu Como patrão Ele pediu desculpa E tal, não sei o quê Pagou tudo que ele devia A parada morreu Entendi Entendeu? Mas tudo que saiu Na mídia É mentira Assim Das coisas que ele fazia De chegar na funcionária De dar uma buzada Ah, não, mano Tipo Porra Ele é gravação de TikTok É teatro Ele nunca Ele não fazia isso Não Isso Tá aqui agora Tipo assim Tá ali o Gabriel ali fora E tu ir lá E roçar nele Assim, exemplo Não, isso não tinha Tinha a gravação de TikTok Ó A cena é o quê? A cena vai ser assim Acessado Tá maneiro pra gravar? Tá, tá maneiro Achei maneiro Não, vamos fazer desse jeito Dá uma pegada aqui E tal, não sei o quê Dá uma valorizada Porque quem criava os roteiros Não era o Gabriel Era eu juntamente com 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 os outros três Então ele é o culpado Entendeu? A gente criava o roteiro Não era o Gabriel A gente estava ali pra criar Fazer a direção Fazer Todos os pontos certinhos Só chegava e apresentava ideia Uma das coisas até curiosas Que acontece Tem até o vídeo da apreensão Do Gabriel No dia que a primeira vez Que a polícia civil Vai na casa dele Você pode perguntar Pra qualquer policial civil Que teve naquela Teve o Rodrigo Naval Teve nesse dia O Túlio Acho que pode até Confirmar essa história O Gabriel não tem Esse lance de papel Dinheiro Não tem nada Em casa Aí tá lá Os policiais civis Sete horas da manhã O Globocop Filmando aqui assim A varanda do Gabriel Os policiais Com uma pilha de papel Assim Revirando as pilhas De papel Jogando pra um lado Jogando pro outro Mano Aquilo ali é ideia De tiktok Ideias de tiktok Uma pilha de ideias Uma pilha de ideia De tiktok Porque o Gabriel Chegava e falava assim A missão de hoje É me arranjar Trinta ideias de tiktok Cinquenta nomes Pra eu entrevistar Ideias de vídeo E por aí vai Você pode perguntar Pra qualquer policial civil Que tava lá Aqueles papéis O que que tinha escrito Naqueles papéis Tava lá Tipo de zagueiro Isso eu posso ter certeza Não é sério Eu não quero Eu acredito Não tinha esse lá de documento Era tudo na câmera Lá era só a base de gravação Do Gabriel Entendeu Era só Coisas assim De gravação Então não ia ter Ali não tinha nada De fato Só nessas questões O único papel que usava Era a equipe de edição Que fazia os roteiros Fazia as coisas E tudo mais Até uma coisa curiosa Desse dia Tanto que você vê Que eles nem levam esses papéis Aprendem algumas outras coisas Computador e tudo mais E levam embora Mas o Gabriel Como patrão Sim É um abusador Moral Não é Moral que fala É moral né É moral que fala É mas É tá É vamos dizer É o cara que Distrata as pessoas Assédio moral Assédio moral Agora sexualmente Durante o horário de trabalho Não Não A menina Não teve uma menina Que denunciou Posso estar falando merda Não teve uma menina Que disse que Que ele Ah sim É mas ali é questão de Usou em base Os vídeos de tiktok É Pra defesa Mas ela Pra acusação né Mas então ela não foi Não Isso não tinha Primeiro Porque tipo assim Ela tinha sei lá Trinta anos Trinta anos Vinte e oito Sei lá E o Gabriel Ele tinha um perfil Que era de dezesseis A vinte e quatro anos de idade No máximo Passou dele Era velho Tá ligado Leonardo DiCaprio Tá ligado Passou dele Era velho E ele sempre deixou Isso claro Ah não Tá muito velha Sai garoto Tá ligado E ele tinha Cacífico Pra ficar escolhendo né Quanto às meninas A relação Às denúncias De abuso Sexual As mães Dessas meninas Das menores Das menores Deram boa fé Lá na delegacia Dizendo que É É Consentiu Consentiu E tal Sabia Que os pais sabiam E por aí vai Parece que a denúncia Quem pediu a prisão Foi o Ministério Público Pra não atrapalhar Nas investigações Aí foi aquela preventiva De trinta Noventa Seis meses Estamos chegando agora Em um ano E eu acho que no Brasil Não pode ficar mais de um ano Preso Preventivamente Sem Sem julgamento Sim Que A gente vê em outros casos Que isso Não tô dizendo Que o Gabriel não é Se provar Que é Que seja culpado Condenado E pague pelo que ele fez Agora Se ele foi inocente Vou colocar assim Até que se prova Ao contrário Ele é inocente E também Não tô passando Não tô passando Pano Antes que a galera Fale assim Ah, mas tá passando Pano pro Gabriel Não É o que a lei diz Até que se prova O contrário Todos são Inocentes Foi um estrago Muito grande Que fizeram na vida dele Mas você considera Que tudo isso Que aconteceu com ele Seja injusto? Não Por quê? Por ele ser Por ele tratar As pessoas Como ele sempre Tratou Se ele fosse um cara Muito maneiro E tal Que era pra ser Era pra ser Um emprego de sonhos Né Porra Todo mundo imagina Ele pagava bem? Oi? Ele pagava bem Pagava Pagava direitinho Atrasava Quem tava na câmera Então fazia festa Ganhava nove pau Filho É Um pau E quem tivesse filho Ganhava mil e duzentos a mais É? É a prefeitura Paga mil e duzentos por filho Aham O cara tem dez filhos Tá fazendo doze mil só de salário Ah, mas tu era funcionário Dele Da câmera? Não, eu era CNPJ Mas na câmera? Quando surgiu a vaga Pra mim ir pra câmera Eu não quis Porque eu já tava insatisfeito Em setembro mais ou menos Aí eu passei E o Heitor acabou entrando Como funcionário da câmera E ficou Tá Eu já tava desincidido Que eu ia sair No YouTube O PT Jordan Que é um YouTuber Que tem 13 milhões de inscritos Só no canal principal dele Fez um curso Especificamente Pra ensinar a galera A ganhar dinheiro Aparecendo ou não Chama YouTube sem aparecer O link é o primeiro Da descrição Você tem sete dias Pra ver o conteúdo Se você não gostar Você pede seu dinheiro de volta Sem problema Você recebe 100% do dinheiro Depois que a gente fez Nosso canal só cresceu O segundo link da descrição É o nosso Telegram Entra lá no nosso Telegram Pra ficar sabendo De todas as resenhas De bastidores e tudo mais De bastidores e tudo mais Obrigado.